Os noticiários da BTV continuam à distância de um botão, mas numa altura em que grande parte do país trabalha a partir de casa, nós não somos exceção. Agora decora esta data. 11 de Abril de 1976, nascia o primeiro computador pessoal da Apple pelas mãos dos Steves, o Wozniak e o Jobs. À distância de quase cinco décadas, eis a nossa vénia aos visionários da tecnologia que hoje nos permite informá-lo a partir de casa. Somos jornalistas. O papel e a caneta são as nossas chuteiras. Entramos em campo. Olá, boa tarde. Sim, sim, eu que lhe tinha ligado há bocadinho, como está? Olha, eu sei que já está informado pelo assessor da entrevista, acha que às seis podíamos gravar? O que é que lhe dá mais jeito? O Skype? Ok. Pogamos aqui neste nosso tripé, na criação do meu filho, que serve de base ao telefone. Comecem, pois, as entrevistas. Há aqui também a abertura para que as equipas ou os órgãos de hotel ou futebol de cada um dos países... Então vá, Deus, obrigado. Muito obrigado, António. Obrigado e cuide-se. Está gravada a entrevista, agora temos de editar. E até dá para fazê-lo no telemóvel. Ora bem, isto é a relação improvisada e aqui, por exemplo, uma coisa que eu estou a utilizar bastante são imagens ou vídeos que me chegam através do WhatsApp. São incontáveis as ferramentas, muitas delas fornecidas pelo Benfica, que nos ajudam a levar a notícia até si. Cada texto mantém a credibilidade a que a BTV o habituou. Adaptamos-nos a uma nova realidade, onde a vida pessoal se cruza com o aqui e agora da vertente profissional. Com crianças e, no meu caso, também com animais, neste caso cães em casa, não é fácil não deixar que o som exterior entre no som da peça. E, portanto, cada vez que eu tenho que gravar um ovo, eu tenho que vir trancar-me sozinha dentro do meu carro, dentro da garagem fechada e só assim consigo obter um som minimamente limpo para meter nas peças. Todos ouvimos. É a expressão do momento e a expressão que tem a força da esperança no debate. Arranjar soluções em casa. Em todo o mundo há um milhão e meio de infectados com a Covid-19. 330 mil já recobraram deste vírus. Desde o primeiro minuto, o suporte Lisboa e Benfica colocou realidade nesta expressão. O jornal é às 21. A corrida contra o tempo intensifica-se. Há que editar as peças rapidamente. Os pivôs também não têm vida fácil. A casa torna-se um estúdio. Depois é só ajustar esta luz assim para a cara. Mais para a direita, mais para a esquerda. Bem-vindos a esta edição. O Benfica é o clube mais bem separado. A ideia forte é de Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da sala de Benfica. E como se apercebeu, este casal não teve direito à música. Segunda parte, por conta as feitas de dúvidas desfeitas, voltamos ao tema do lay-off. Os colegas da produção já estão a postos para receber os conteúdos. São fiéis ao alinhamento dinâmico pensado pelo chefe de redação. É que as notícias não batem à porta. E a todo momento, muito pode mudar. Entra em campo após produção vídeo. Todas as peças enviadas pelos jornalistas é como se fossem peças de um puzzle. E o nosso puzzle é o noticiário. Também, para eles, o tempo voa. Como editor de vídeo, é-me fornecido um alinhamento que tem de seguir à risca. Enviamos o projeto final para o nosso coordenador, que então dará seguimento ao esporte do nosso jornal. O Benfica, 21 horas, está quase a chegar à sua casa. Ainda falta uma parte do Ben. Não antes, sem a continuidade, agarrar o testemunho em plena reta da meta. Aqui está o nosso conteúdo, está a carregar. Está. Entrou o nosso Ben. E agora... Aqui está. Finalmente, por isto está. De nós para si, ou se quiser, a nossa forma de humildemente comer a relva. Todo final nesta edição. Já sabe, fique em casa. A informação regressa mais tarde à BTV. Aqui está. Não faça. Não faça. Não faça. Não faça. Não faça. Não faça. Vamos fazer, não.